Serviço Autônomo Medicamentos no Equipamento Saúde, SAMES IP, exige o Governo, raçaio orçamento, compras de medicamentos, BADOLAR AMERICANO, MILÃO, SANULO, RECIM, LIMA. Diretora Executiva, Serviço Autônomo Medicamento no Equipamento Saúde, SAMES IP, Santana Martins, exige o Governo, a prevê orçamento dolar americano, MILÃO, SANULO, RECIM, LIMA, CADA TINAN, que resoluciona o problema de stock-out medicamento ou AIMORUC e a armagem SAMES IP. Minha sublinha, durante o Governo, a prevê orçamento, o verbo, nebebot, a SAMES IP, não é sempre o nosso problema de stock-out medicamento e a armagem SAMES IP. Pronto, orçamento 2023, orçamento inicial 9,3 milhões, SAMES IP, a autorização do Sr. Ministro da Saúde e do Sr. Vice-Ministro da Rua, a minha apresentação, proposta ratificativa, a armagem de 6 milhões. O total tinha ainda 15,3 milhões, e a minha expectativa, que era o montante de dano, continuou a manter em 2024, 2025. Então, a tabela começa a resolver o problema de stock-out em 2025. A mí, se a tabela garante 2024, stock-out disponível, vai gerar o orçamento, nebebemaca, suficiente. Iha Fatim Hanesan, diretor executivo, Fórum Organização Non-Governamental Timor-Leste, FONTIL, Valentim da Costa Pintumos, o sub-Governo, a prevê orçamento na tomba SAMES IP, onde soluciona o problema de falta AIMORUC e a Timor-Leste. Iha Fatim Hanesan, diretor executivo, FONTIL, Valentim da Costa Pintumos, a limitação para o stock-out. Entretanto, de dano, o stock medicamento por cento, RONOLO, recebida, equivale mais ou menos a item Atos Ida Cia, mas mamu e a armagem SAMES IP. Albito Alves, Raimundo da Concessão, Bá RTT Ali. Hi, telespectadores atu-hetan informacion actuais no factuais ketalua inscreva, no handenhan buta un notificação, ou di for comentari no faietutan, bambemediacelo.